Altos e baixos Vejo ali passar, mina que eu custe demais Mudo meu olhar, mas o seu que me atrai Meu coração acelera e não para de bater Ah, então você percebe que eu ainda gosto de você Ao ver minha tristeza faz enorme dor desfeita Do tipo, não te conheço por você, não é a mesma Abaixo a cabeça e continuo a caminhar Infelizmente eu paro e começo a pensar Momentos bons e ruins, eu tô ligado Várias cita no passado, sempre tava ao seu lado Antes tudo ter acabado Juntos, há quase quatro anos Foram embora nossos planos E a culpa não é minha Você que insistia, que eu te traia Pisei na bola um tempo atrás Foi um erro, prometi não fazer mais Me abraçou, me beijou Disse que me perdoou Mas em mim, nunca mais acreditou Desgostou enfim E assim a todo tempo Desconfiava, tomava umas E na madruga se transformava Conspirava com palavra e palavrão De novo o fim da relação Sedentão, no outro dia me ligava Dizia que me amava Sei lá o que pensava Mas como sempre, eu perdoava Me perguntando Qual será o momento de outra raiva? Vejo ali passar Mina que eu curti demais Mudo meu olhar Mas eu sei o que me atrai Meu coração acelera E não para de bater Então você percebe Que eu ainda gosto de você Ao ver minha tristeza Faz enorme dom desfeita Do tipo, eu não te conheço Por você não é a mesma Abaixo a cabeça E continuo a caminhar Infelizmente eu paro E começo a pensar A noite vem A dor no peito De estar sozinho Sinto falta do seu jeito De fazer carinho O tempo passava E a gente não parava Se amava Toda madrugada Eu sei Eu nunca fui carinhoso Tentei ser romântico Me chamou até de louco E quer saber Talvez eu tenha sido o mesmo De querer Te ter Como eu desejo Mensagens E cartas absurdas Era obra Sua o tempo todo Me fez pensar Que era outros Intrigas com mentiras Mas sabia a verdade Fingia acreditar O porquê você já sabe No momento Vivei um sentimento De um relacionamento De idas e voltas Esperando Você bater na porta Sem ter resposta Dói quando a gente gosta Se dessa vez tem volta Eu não sei Só estou colhendo O que plantei Eu te magoei Agora é minha vez Pois sei Que você tá decidida Talvez x uma chance Pra suer minha vida Viva As oportunidades Trate bem Quem te ama De verdade Vou Fazer o que eu não fiz Seja feliz Vejo ali passar Menos que eu curti demais Mudo meu olhar Mas o seu que me atrai Meu coração acelera E não para de bater Então você percebe Que eu ainda gosto de você Ao ver minha tristeza Faz enorme dó Desfeita Do tipo Não te conheço Por você Não é a mesma Abaixo a cabeça E continuo a caminhar Infelizmente Eu paro E começo a pensar Inscreva de Deus O Brasil E confe Amor Aljetra Inscreva de Deus É Inscreva de Deus Incrola